Olá, meu primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Então, vamos lá, a nossa aula novamente, né? Hoje eu vou começar a tratar de um tema até que eu gosto muito, por sinal, que é o renascimento, né? A renascença. Então, eu já gostaria que vocês utilizassem como ferramenta de estudo a nossa apostila que se encontra lá no material didático da plataforma Senec Digital, volume 2, que o nosso conteúdo está nas páginas 25 e 26, certo? Então, eu vou seguir sobre esse período do renascimento, vou seguir a nossa apostila. Então, eu gostaria que depois vocês leias com calma e estudassem a partir dela, certo? Renascimento. O que seria o renascimento? O renascimento é um período de transformações, de grande transformação, digamos assim, na Europa, né? Porque a Europa até então viveu, até ali praticamente o século, vamos dizer assim, 13, porque a gente viveu sobre um período em que era chamado período da Idade Média, né? O período das trevas, né? Porque naquele período a grande razão era Deus. Tudo se justificava em nome de Deus, né? Então, o renascimento vem dar luz àquele período que era chamado de trevas, né? De negro, né? Porque naquele período se fazia tudo em nome de Deus, como eu falei, e Deus era o centro de tudo. Deus era o que justificava todas as ações e até atrocidades humanas, né? E com o renascimento surge uma nova visão. Deus, que até então, na Idade Média, era o centro de tudo, muda e passa a ser o homem o centro de tudo. A razão passa a tomar lugar. A religião, querendo ou não, ela sofre nesse período uma grande ruptura, que a religião predominante até então era o catolicismo, e sofre uma ruptura graças a um cara, né? Que era um padre, um monge, chamado Martim Lutero. Nesse período, a Igreja Católica sofre com a divisão, que era o que chamaram cisma, né? Foi o grande cisma para a Igreja. E esse cisma originou a Reforma Protestante. Então, o renascimento já surge com essa grande transformação cultural, realmente. A sociedade se transforma, as artes se transformam, e a ciência, tudo vai evoluindo, e o homem, como eu disse, passa a ser o centro, a razão, e não Deus. Que antes, tudo era feito em nome de Deus. Se queimavam as pessoas na fogueira em nome de Deus. Então, esse foi um período negro da história, da humanidade, e com o renascimento começa a ter esse novo período de luz, né? É um clarão no meio da escuridão, digamos assim. Então, vamos lá, seguindo a nossa apostila? Tá lá. A palavra renascença significa do ato de nascer de novo ou ressurgir, né? Nesse período, ressurge, tudo se clareia, tudo começa novamente. Os italianos do século XIV acreditavam que a arte, a ciência e o saber do período clássico greco-romano haviam sido destruídos pelos bárbaros do norte, e a missão deles era reviver o glorioso passado e inaugurar uma nova era. Então, no renascimento, em relação à arte, eles começam a colocar, trazer de volta aqueles valores clássicos, né? Da Grécia e Roma, que tinham se perdido, né? Então, muitas coisas do estilo greco-romano vai estar inserido no renascimento, né? Mas, apesar do termo renascimento definir a civilização europeia, que se desenvolveu entre 1300, século XIV, e 1650, né? Ela vai lá até o século XVII. Podemos afirmar que esse foi um momento da história muito mais amplo e complexo do que simples reviver da antiga cultura greco-romana. Porque, gente, foi um período de verdadeiras transformações culturais para toda a Europa, certo? Então, não foi apenas trazer algo lá do passado, de trás. Não, pelo contrário. Foi um período de transformações em toda a Europa. Então, como eu falei, na sociedade, na cultura, na religião, tudo se transforma, certo? As realizações culturais da Antiguidade Clássica, arte, literatura, ciências, foram estudadas pelos renascentistas não com o objetivo de copiá-las, mas se baseando nelas, criar uma nova cultura rompendo com as ideias do passado. Eles queriam romper com o passado, mas queriam, ao mesmo tempo, ter como inspiração tudo aquilo que acontecia na civilização greco-romana, na Grécia e Roma. Os elementos que deram origem ao Renascimento foram a redescoberta da arte e da literatura da Grécia e de Roma, o estudo científico do corpo humano e do mundo natural, e a intenção de reproduzir com realismo as formas da natureza. A vontade de inovação típica do Renascimento não se limitava de modo algum à arte. Era o espírito humanista que fascinava as pessoas, o interesse pelo homem. Como eu falei, Deus começou a ficar de lado e o homem assume o centro de tudo, para refletir sobre Deus e o mundo à utilização da razão. À medida que os homens se interessavam cada vez mais pelo mundo que os rodeavam, deixando de confiar somente na religião e na sabedoria controlada pelo clero, pelos padres e pela Igreja Católica, os artistas começaram a se libertar da sua condição de artesãos, exprimindo as suas ideias como artistas livres, usando um realismo cada vez maior em suas obras. Porque na Idade Média, a arte, que ela não, era sofrer uma certa censura, porque ela tinha que realmente ser executada de acordo com aquilo que o clero mandava. Se aquilo não agradasse o clero, aquilo não estamparia as paredes, as igrejas, as catedrais, não. Era uma arte que ainda não era uma arte liberta. Não tinha acontecido ainda a abolição da arte, digamos assim. Aqui no Brasil aconteceu a abolição da escravatura. Eu posso dizer que na Europa a abolição da arte. Na Idade Média, não. Então, com o Renascimento, os artistas vêem esse novo período de ascensão da arte, em que as ideias deles poderiam estar realmente colocadas em prática e não apenas ficar ligados às regras dos padres medievais. A arte clássica greco-romana não foi, a rigor, imitada ou copiada pelos renascentistas, criadores originais e autênticos, que viveram identificados com o seu termo e souberam expressar-lhes as ideias e os sentimentos. Então, eles estiveram como inspiração. Eles não copiaram a arte greco-romana. Eles se inspiraram na arte greco-romana. O Renascimento veio libertar a visão artística do misticismo medieval e integrá-la ao racionalismo, à razão, os tempos modernos fundados na observação e no estudo do homem e da natureza, sendo a realidade apreendida pela mente e criada de novo com base nas leis matemáticas. Bom, agora, gente, onde surge o Renascimento? O Renascimento surge em Florença, na Itália, que na época era uma rica e próspera cidade. Então, vocês imaginam, né? A gente acha que foi até em Roma que iniciou oficialmente o Renascimento. Não. Roma iniciou o Barroco, né? É outro período histórico, logo depois do Renascimento. Na verdade, o Renascimento surge em Florença. Muitos artistas de renome viviam e trabalhavam nessa época, onde recebiam apoio de famílias abastadas, como a dos Médicis, banqueiros poderosos que influenciaram durante gerações a vida cultural e espiritual da Florença. Eles financiavam, gente, os artistas da época. Eles eram os mecenas, né? Nessa época, a cultura e o interesse pela arte faziam parte da boa educação. Os burgueses ansiosos, por se igualarem aos nobres, também começaram a dar importância à aquisição de uma vasta cultura geral. Em todos os sentidos, gente, Florença oferecia um ambiente propício para uma rica vida cultural e um pleno desenvolvimento da arte. Por que Florença oferecia isso, gente? Porque Florença era uma cidade rica, próspera, né? Com pessoas que tinham poder aquisitivo econômico muito grande. Então, Florença acabou impulsionando o Renascimento na Europa. Aí, gente, eu vou passar para vocês aqui agora as principais características do Renascimento. Mais para frente, nós vamos ver os artistas, né? Mas hoje eu já vou deixar para vocês aqui as características principais do Renascimento. Uma das principais características é o uso da perspectiva na pintura. Porque, até então, a pintura era uma pintura que não tinha fundo. A pintura medieval, que vocês podem pesquisar aí, né? Eles vão ver que a pintura medieval não tinha fundo. Não tinha uma profundidade, digamos assim. Então, com o surgimento do Renascimento, os artistas introduziram na pintura a perspectiva. A perspectiva, né? Que ela convergia diretamente para um ponto de fuga. Tinha um ponto lá no final de tudo, que era chamado ponto de fuga. Nós temos também, gente, como característica, uma das características é o óleo sobre tela, né? Eles, a partir de então, passam a utilizar a tinta óleo sobre tela. Porque, anteriormente, a pintura era feita com têmpera. Têmpera sobre a parede, com algum aglutinante, né? Poderia ser o ovo, cola animal. Então, o uso, atualmente, era têmpera. Então, eles desenvolveram uma tinta, né? Que era uma tinta óleo, que já vinha praticamente pronta para que se pudesse fazer suas composições, suas cores, suas misturas, né? Nas telas. Então, o óleo sobre tela, que nós conhecemos hoje em dia, né? Surge nesse período do Renascimento. Outra, também, característica interessante das pinturas renascentistas, né? é a criação do chiaro escuro, né? Que foi desenvolvido pelo grande artista Leonardo da Vinci, né? Grande criador da Mona Lisa, né? Ele criou o chiaro escuro, que é, na verdade, claro e escuro, né? O sombreado das pinturas, né? É uma técnica em que o efeito da luz e sombra é obtido através de várias camadas finas de tinta. Fazendo partes claras a figura do quadro, destacarem-se das escuras, perdão. Destacarem-se das escuras, suavemente produzindo na superfície plana a ilusão de um relevo escultural. O pai do chiaro escuro, né? Como nós já sabemos, como falei, é o grande, né? Leonardo da Vinci. Mais pra frente, iremos ver, iremos falar sobre ele. E a última característica da pintura, que eu já quero deixar pra vocês aqui, é uma pintura interessante, uma característica interessante, né? Perdão, que é a composição em pirâmide. Mas como assim, composição em pirâmide? Eles procuravam colocar as figuras que estariam na pintura em um formato piramidal. Tipo, o mais claro de se compreender é uma figura da crucificação, por exemplo. A crucificação de Cristo. Eles pegavam, né? Colocavam o Cristo na cruz, no ponto mais alto. Então, já tinha lá o Cristo na cruz, né? No ponto mais alto disso tudo. Abaixo disso, eles colocariam os outros personagens bíblicos, né? Maria, Maria Madalena. Tipo assim, disposto de uma maneira em que formasse o ponto da base de uma pirâmide. Então, a pintura começava com Maria e outra figura do lado, né? João, Maria Madalena, né? E começava nessa ponta e ia seguindo até aquela ponta da cruz. Então, aí já formava a composição em pirâmide, né? A composição piramidal. A composição de um quadro ou de uma obra de arte é formada por linhas básicas, representadas através das imagens que compõem, dando equilíbrio e harmonia ao conjunto artístico. Imagina, eles faziam uma pirâmide e distribuíam os personagens dentro dessa pirâmide. A cruz ao centro, Maria em uma ponta da pirâmide, da base, né? E João em outra ponta da base. Então, aí eles já tinham a composição piramidal. Então, a minha atividade para vocês, que eu vou deixar para hoje, é uma atividade baseada nessa característica da pintura, que é a composição em pirâmide. Eu gostaria que vocês criassem um desenho utilizando essa técnica da composição em pirâmide. Então, gente, para vocês fazerem esse desenho, vocês primeiro têm que desenhar uma pirâmide. Certo? Tem que desenhar ali uma pirâmide e, a partir disso, vocês vão colocar aquilo que vocês querem, imaginam, né? Usar a criatividade para isso. Uma figura vai estar, tem que estar na ponta de cima da pirâmide, as outras figuras nas extremidades. Aí nós teremos a composição piramidal. Então, façam, caprichem no desenho, gente, façam uma coisa bonita e me enviem, enviem para o meu e-mail. E até a próxima e aquele abraço.